Música maestro O teu tempo tá passando e tu não toma uma atitude Vou ter que ativar o meu mal do ar Feito um tapa na cara, essa é rápida, esperta Vê se não fica mostrando e recebe essa direta Meu chiclete favorito é o sabor de cereja Se não for pedir muito rã, a boca me beija Eu já tô avisando que eu não tenho namorado Din, 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 pode dar sim mais de mim Din, 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 pode dar sim mais de mim Talks to me, talks to me Pega na mão e assume Talks to me, talks to me Pega na mão, pega na mão, pega na mão e assume Pega na mão, pega na mão, pega na mão e assume Pega na mão, pega na mão, pega na mão e assume Pode descer mais de mim Tá ciúme, tá ciúme Pega na mão e assume Tá ciúme, tá ciúme Pega na mão e se liga aí Menino, olha o que eu vou te dizer Me apresenta o seu amigo Que eu não quero mais você De tanto que me rolou Agora vou te falar Eu já peço desculpa Seu amigo eu vou pegar Meu chiclete preferido É o sabor de cereja Se não for perde muito Cala a boca e me beija Eu já tô avisando Din, din, din Pode descer mais de mim Din, din, din Pode descer mais de mim Tá ciúme, tá ciúme Pega na mão e assume Tá ciúme, tá ciúme Pega na mão, pega na mão Pega na mão e assume Pega na mão, pega na mão, pega na mão Já vou logo avisando que eu não tenho namorado Din, din, din Pode dar em cima de mim Din, din, din Pode dar em cima de mim Tá ciúme, tá ciúme Pega na mão e assume tá com ciúme tá com ciúme pega na mão, pega na mão, pega na mão e assume pega na mão, pega na mão, pega na mão e assume pega na mão, pega na mão, pega na mão Ludmilla Dom! Ai meu Deus! Vem aí! Leão! E aí, galera, linda! Ih, caramba! E aí, muita gente bonita tá aqui hoje, hein? Oi! Ô, Léo! Ô, Léo, pra você eu tiro o chapéu. Quantos você tem, Léo? Eu fiz 10. Fiz 10? Já tô velha, hein? Mas tá namorando já. É claro que não, ainda tem que estudar, né, gente? Sim! Primeiro de tudo. O quê? Mas tem um monte de menina que estuda e namora. Ah, mas essas daí eu vou te contar, hein? O que que você vai me contar? Ah, nem vou falar, não. Não? Você mora onde, Léo? O quê? Você mora onde? Eu moro em São Bernardo. São Bernardo. Seu pai trabalha lá? Sim. O que que ele faz? É motorista. Seu pai é motorista? Sim. Tá bom. Então fala boa tarde, auditório. Boa tarde, auditório! Boa tarde! Tá achando que tá fraco isso daí? Boa tarde! Boa tarde! Agora sim. Agora melhorou, não melhorou? Mais ou menos, né? Tem que mandar. Vem cá, você vai cantar o quê? Eu vou cantar Você Me Conquistou. Eu? Eu. Eu te conquistei? Você também me conquistou. Ou foi uma menina aqui? E você lembra de mim? Lembro, pô. Ah, tá. Pensava que você não tinha lembrado de mim. Que é isso? Você é o Léo, pra quem eu tirei o chapéu? É. É. Sim. E você sabe que eu fiz a novela Carinha de Anjo, né? O quê? A novela Carinha de Anjo. Você tá na Carinha de Anjo? É. Tava. Porque saiu do ar, entendeu? Você tá brincando. Pô, brincando não. Você tava na Carinha do Anjo? Não. Carinha de Anjo. E agora entrou no Carinha do Diabo? Ai, misericórdia. Não, né? Não, né? Não. O que que você fazia no Carinha de Anjo? Eu era um menino que era bagunceiro. Gostava de fazer... Você fez o que você é mesmo, né? É, mas... Agora, e aí? Eu fiz o Zé Felipe. Vai fazer outra, não? Só Deus sabe agora. Eles não gostaram de você? Eu espero que sim. Eles gostaram, sim. Vão te chamar de novo. Sim. É, então me chama aí, hein, gente? Qual a menina mais bonita que tem na novela? Nenhuma? Tem, tem. A Siena. É a única. Não. Olha! Todas são bonitas. Mas tem uma que é melhor. E aqui, o que que tem aqui? Vamos ver. Todas são lindas. Essas daqui? Você é um cavaleiro mesmo, hein? Tem que ser, né? O que que você vai cantar? Você me conquistou e me seguiu. Ah, você já falou. Música maestra. Então vamos lá, gente. Vai. Mãozinha, pra lá, pra casinha. Leozinho, mais uma vez. Aqui no Vovô ao Gil. Vai, 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 vai. Você me conquistou, apenas um sorriso. Você do meu lado é tudo o que eu preciso. Sentiu o teu beijo, o olhar de ti, o calor dos seus braços. Quero você do meu lado enquanto existir. Será que é amar o pecado? Será que tá tudo? Acabado, não me deixe ir. E... Você me conquistou, me fez louco de amor. Você me ensinou a ser quem eu sou. Você me conquistou, me fez louco de amor. Você me ensinou a ser quem eu sou. Vai, vai, vai. Vai, vai. Quem sabe canta, hein? Você me conquistou, apenas um sorriso. Você do meu lado é tudo o que eu preciso. Sentiu o teu beijo, o olhar de ti, o calor dos seus braços. Quero você do meu lado enquanto existir. Será que é amar o pecado? Será que é tudo? Acabado, não me deixe ir. E... Você me conquistou, me fez louco de amor. Você me ensinou a ser quem eu sou. Você me conquistou, me fez louco de amor. Você me ensinou a ser quem eu sou. Aê! Quem gostou, dá um grito aí! Aê! Vem aí, olha, essa menina aí nasceu com tudo para ser uma apresentadora. Ela manda lá uns WhatsApp para mim. Eu estou em Londres, agora estou falando aqui com a rainha de Zabete. Ela manda um monte de detalhes. Estou na Espanha, vou conversar com o touro. Como vai? O touro fala... Ela conversa com todo mundo. Fala pra caramba. Lívia Oliveira! Vamos ligar o rádio. Vai! Ligou, agora eu quero falar. Cada vez que eu venho aqui, essas mulheres estão mais bonitas. E você também, as bailarinas. São muito lindas. São muito lindas. Mas é... Linda, 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 linda. Ai, muito obrigada. Vocês que são maravilhosas. Mas é linduada. É sim, vovô Raul. Quem é que tá linda aí? São todas lindas. Você também é bonito. Eu tudo bem que sou bonito, mas aí não tem linda nenhuma. Tem sim, vovô Raul. Todas são lindas. Você é lindo. Vem cá. Você tem viajado pra onde? Ah, eu viajei pra Nova York. De que mãe? Oi? Ok, ela viaja mesmo. Fala aí. E mandou o WhatsApp pra mim. Pra onde mais? Pra onde mais? Eu mando. Eu gosto muito de viajar, assim, em parques aquáticos também. Porque é muito legal. Eu gosto muito de brincar. Qual é o lugar que você achou mais bonito? Ah, eu gosto de todos. E quando eu for nesse lugar... Quem é que você entrevistou que você achou mais, assim, sucesso que você foi? Nossa, nunca pensei que ia entrevistar. Ai, todos são maravilhosos. Todos são super famosos. Entrevistei várias pessoas. Já entrevistei você. Já entrevistei a Mara Maravilha. Já entrevistei também o Marcelo Zermano. A Larissa Manoela, o namorado dela, o Léo Cidade. Olha... E todas essas entrevistas, se você ficar curioso, ó, se inscreva no meu canal. Youtube.com.br Maravilha Oliveira. Ai, você pode ver todos os vídeos. Ai, como ela... Ligou a pilha e já era. Bom, você veio aqui conversar. Eu vim cantar uma música. Ela se chama Fico Assim Sem Você. Eu vim cantar essa música. Peraí, peraí, peraí. Você fala... Peraí, esse louco todo de puta e bala. Olha que... Olha que... Olha que... Olha que... Vai, fala. Eu vim cantar uma música, Fico Assim Sem Você. Eu adoro essa música, porque normalmente... O nome da música? Fico Assim Sem Você. Fico Assim Sem Você? Sim, eu adoro essa música, porque normalmente... Quem gravou essa música? Eu gravei. Essa música... Você gravou? Eu gravei, da Ariana Calcanhoto. E eu gosto muito dessa música, porque normalmente, quando eu tô sozinha... Assim, eu fico meio triste. E a minha mãe canta essa música pra mim. E o Marino, eu adoro. É cheia dos truques. Mas é verdade. Então, vamos cantar? Vamos, vamos cantar. Tá super animada. Grita lá. Maestro! Maestro, música! Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu, assim sem você. Futebol sem bola, piu-piu sem trajola, sou eu, assim sem você. Por que é que tem que ser assim, se o meu desejo não tem fim? Eu te quero a todo instante, nem mil alto-falantes vão poder falar por mim. Amor sem beijinho, bochecha sem claudinho, sou eu, assim sem você. Circo sem palhaço, namoro sem abraço, sou eu, assim sem você. Tô louca pra te ver chegar, tô louca pra te ter nas mãos. Deitar no teu abraço, retomar o pedaço que falta no meu coração. Eu não existo longe de você, e a solidão é meu pior castigo. Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Por quê? Por quê? Por que é que tem que ser assim, se o meu desejo não tem fim? Eu te quero a todo instante, nem mil alto-falantes vão poder falar por mim. Eu não existo longe de você, e a solidão é meu pior castigo. Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Eu não existo longe de você, e a solidão é meu pior castigo. Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Muito obrigada, gente! Vai sentar lá. Tchau, vovô Raul! Tchau, vovô Raul! Tchau, vovô Raul! Oi! Você veio fazer o quê? O quê? Vem cá! É que, de repente... Oi! De repente você sentou lá... Minha filha vai entrar agora. Quem? Minha filha. Você tá brincando. Não. Você tem filha? Tenho. Então, mocinha assim, quantos tem? Eu tenho 24. Não, não, filho. Uma só. 24 anos, uma filha. É? É. Apresenta ela, vamos ver. Fala aí. Vai, tchau. Vai, fala pro auditório. Malu Melo. Malu Melo. Malu Melo. Que linda que você é! Obrigada. Obrigada. Muito bonita! Você viu quem te apresentou? Quem? Minha mãe. Tua mãe? Como é o nome dela? Daniele. Daniele. Você tem quantos anos? Quatro. Quatro anos? Tá estudando? Tô. Tá na escola? Você tá fazendo o que na escola? Tô brincando. Você brinca e come lanche. Mas tu dá nada, né? Estudo. Estudo? O que você tá estudando? Eu não sei. Você não sabe que tá estudando? É. Você sabe ler? Não. Sabe escrever? Não. Sabe brincar de roda? Sei. Ah! Aí você sabe. Como é o nome da professora? É... Lili. Lili? Aquela música do Lili? Não. Você canta lá na escola? Não. Não canta? Não. Ninguém deixa ou você não quer? Não. Hein? Eles não deixam? Ninguém deixa. Ninguém deixa. Ninguém deixa você cantar? Não. Teu pai tá aí ou só tua mãe? Minha mãe e meu pai. Teu pai é aquele que tá lá? Aquele bonitão? Uhum. Como é o nome dele? Davidson. Davidson. Hum... Bonitão, né? Uhum. Hein? Você acha ele bonitão? Uhum. Uhum. E tua mãe? Também. Também. é bonitona. É. O que que teu pai faz? Ele trabalha. Ele trabalha? Uhum. O que ele faz no trabalho? O que ele faz? Ele trabalha e volta só de noite. O louco! E deixa você sozinha? Não, com a minha mãe. Ah, com a tua mãe. Você tem gato? Não. Cachorro? Não. Periquito? Não. Papagaio? Não. Vô? Não. Tenho. 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 Como é o nome do vô? Walter. Walter? E agora tem outro vô aqui, o vô Raul. Não é? É. Você assiste o vô Raul? Aham. O que que você gosta lá? É, de cantar. De cantar. O que que você veio cantar? Amor de verdade. Então, olha pra lá, aquele homem lá, carequinha ali, fala, música maestra. Música maestra. Espera aí, precisa de conversar, então vem aqui, pra gente entender, sei lá, se olhar e como do meu, meu coração está longe do seu. Pera aí que eu também te vejo, pra hoje de eu falar pra você. Esse som, percorro o coração, aquele aperto de assim, eu não. Muito bem, fã, dia de perder. Peço a calça pra você não me esquecer, olha pra mim, deixa eu olhar pra você, quer fazer, dizer, me abraça e seu corpo ao meu, o seu peito nunca me esqueceu. Música maestra. 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 A Manu vai fazer o quê? Cantar. Você vai cantar? O que é que você vai cantar, Manu? Festa dos Insetos. Ah, aquela do Gilear? Aquela festa dos insetos? Uhum. Ah, você conhecia o vovô Raul? Não. Só na televisão? Aham. Eu sou mais bonito aqui ou lá? Aqui. Opa! Opa! Fala, música maestra, fala. Música maestra. Pronto. Apoio percebeu se não fizer a combinação Fizer a sirena até debaixo do meu colchão Apulgue o percebejo Fizer a combinação Fizer a sirena até debaixo do meu colchão Torce, retorce Tô puro, mas não vejo Não sei se era pulga ou se é o percebejo Torce, retorce Tô puro, mas não vejo Não sei se era pulga ou se é o percebejo Não sei se era pulga ou se é o percebejo A pulga toca banjo, percebejo violão Ganado do piolho também toca rabecão Torce, retorce Procuro, mas não vejo Não sei se era pulga ou se é o percebejo Torce, retorce Procuro, mas não vejo Não sei se era pulga ou se é o percebejo Lá vem a dona pulga, vestizinha de balão Tando braço ao piolho na entrada do salão Lá vem a dona pulga, vestizinha de balão Tando braço ao piolho na entrada do salão Torce, retorce Procuro, mas não vejo Não sei se era pulga ou se é o percebejo Torce, retorce Procuro, mas não vejo Não sei se era pulga ou se é o percebejo Procuro, mas não vejo Não sei se era pulga ou se é o percebejo Torce, retorce Procuro, mas não vejo Não sei se era pulga ou se é o percebejo Percebeijo, forte, retorce, procuro, mas não vejo, não sei se era pro gol, se é o Percebeijo. Forte, retorce, procuro, mas não vejo, não sei se era pro gol, se é o Percebeijo. Oh, beleza! Dá um beijo e não vou. Ai, que gostoso! Tchau! Vai sentar lá! Aplausos Aplausos